Eu não sei se isso cabe em palavras, a gente está com um nível de energia, de emoção e um prazer de fazer os mínimos detalhes, que eu acho que quando a gente fica sem a gente acaba dando ainda mais valor, mas a gente sente o feedback das pessoas, a vontade de estar juntos, eu não posso esperar a hora de ver essa multidão cantando junto porque eu acho que a energia do Ao Vivo é absolutamente insubstituível. Vai ser a edição com mais entretenimento, com mais nomes de artistas, desde os chefes aos sucessos do digital, ao World Music, aos grandes artistas nacionais e internacionais. A gente trabalhou muito e aproveitou aqui o segundo adiamento para ter muito entretenimento, tem muita brincadeira, os patrocinadores todos obviamente prepararam ativações super divertidas, então a dica importante é vir cedo, porque tem muita coisa para fazer e vai ficar difícil de dar conta de tudo. E também, para quem quiser controlar o horário dos shows, pode ir na app, controlar os horários direitinho, botar os avisos, porque tem shows incríveis em todos os palcos e o Galpo Música e o Vale e o Palco Mundo não funcionam ao mesmo tempo de propósito, então dá para ver todos os principais concertos, mas tem que coordenar para não se distrair. Acho que a gente nunca teve um momento tão bom, esse é o melhor momento que a gente está vivendo, pelo menos nos últimos 22 anos, de ter o público, as grandes empresas e os governos, todo mundo alinhado, que a gente precisa assumir novas escolhas e agora, não deixar para frente. Então, é muito bom e por que não, enquanto a gente se diverte, a gente poder trazer temas relevantes do meio ambiente, das cidades do futuro, de falar de tecnologia, falar de inclusão digital, são coisas que cada um de nós pode fazer a diferença no seu dia a dia. Então, acho que esse é o melhor, de forma divertida, sem falar de problema e falando de solução, acho que esse é o melhor lugar que a gente tem para conversar também de temas relevantes.